Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teoria Assistindo, e hoje eu vou dar uma dica de filme mais picante que está disponível no Amazon Prime Video. Ele é muito bom para quem gostou de filmes como 365 dias e 50 tons de cinza, principalmente pelo lado mais do fetiche sexual. Se você gosta de filmes assim, fica aí comigo, se chama Secretária. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora para o vídeo. Secretária é um filme lançado em 2002 que mistura drama, romance e até um pouco de comédia para você dar algumas risadas de vez em quando. O filme vai explorar o intenso relacionamento entre um advogado e a sua secretária submissa, os quais eles praticam vários tipos de atividade BDSM, que é um tipo de fetiche sexual. O filme conta com o protagonismo da Maggie Giller-Hall, a irmã do Jake Giller-Hall, também outro ator famoso, então é uma dupla de irmãos famosos lá em Hollywood. Junto com James Spader, na época, ainda que ele tinha cabelo, ele que é famoso pela série The Blacklist, então essa é a dupla de protagonistas do filme. E a história dele é o seguinte. Após passar um tempo em um sanatório, Lee Holloway volta para a casa de seus pais, pronta para recomeçar sua vida. Então ela faz um curso de secretária e tenta um emprego com um cara chamado Edward Gray, que tem um escritório de advocacia. Apesar de nunca antes ser trabalhado, Lee é contratada por Gray, que não dá importância para sua falta de experiência. Inicialmente o trabalho parece bem normal e entediante, pois ela só digita, arquiva e faz café, e Lee se esforça para agradar o seu chefe e a sua mãe, Joan, que se mostra ansiosa para a filha ser bem sucedida. Lentamente, Lee e Gray embarcam em uma relação mais pessoal atrás das portas e cruzam linhas de conduta de sexualidade humana. Um caso de amor no qual os papéis de dominação total e submissão são desempenhados por eles. Basicamente, gente, essa mulher vai trabalhar como secretária lá para esse cara, para esse advogado famoso lá nos Estados Unidos e tal. E ele começa a descobrir que ela tem certos fetiches, principalmente esses de apanhar, esses fetiches mais ousados. Então o filme vai explorar tanto essa parte mais quente e mais picante, mas também o lado emocional da protagonista, porque ela tem distúrbios mentais. E muito disso vai ser explicado ao longo do filme. E também nós vamos ver o cara, que tinha tudo para ser um belo babaca, tentar muitas vezes não só realizar os fetiches dela, mas tentar entender o psicológico da Lee. Então é um filme bem interessante, ele foi muito bem aceito pela crítica na época. Então não é um filme apenas picante, por ser picante, mas sim um filme que tem uma história interessante e é por isso que vale a pena assistir. Ele está disponível no Amazon Prime Video, como eu falei. Mas e aí, curtiu essa dica, vai querer ver esse filme ou vai deixar para lá, não curtiu tanto assim, comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.